A gente começa essa edição falando de uma notícia que é terrível, a gente fala muito aqui, Priscila, é violência no Rio de Janeiro, a gente precisa noticiar, é importante estar atento a uma menina de nove anos, nove, nove anos, ela foi baleada quando ela estava brincando numa pracinha em Campo Grande, na Zona Oeste, Priscila, Natal, ela estava estreando os patins novos que ela ganhou de presente, a criança no Rio, dependendo de onde ela mora, ela não pode aproveitar nem o Natal, ela não pode aproveitar a família e ela está com o risco de perder a vida, como aconteceu com essa menina, uma tragédia, Priscila. Vamos falar com a Daniela Dias, que está ao vivo. Vamos, Daniela, bom dia para você, essa menina foi atingida no ombro, né? Tem estado de saúde dela? Bom dia, Priscila e Faxé, e para todo mundo que nos acompanha, exatamente, uma tristeza, gente, depois do Natal, que essa época do ano que a gente se encontra com a família e fica junto com a família, a gente sabe que quem tem criança em casa, as crianças são realmente a felicidade do Natal, saber que uma criança foi atingida enquanto aproveitava o seu patins que tinha pedido para a avó. O estado de saúde dela é estável, esse caso pessoal aconteceu ontem. A Manuela Grifo, de apenas nove anos, tinha ido até a Praça Narciso Luzes, junto com a família ali no bairro São Jorge, em Campo Grande. A família inteira, a mãe, a tia, a irmãzinha de dois meses, o pai, a avó, todos estavam ali para poder aproveitar o restinho do Natal. E essa menina pediu para o pai, para ela andar de patins ali na quadra que tem nessa praça, que segundo a família é uma praça muito tranquila, essa família que já mora ali em Campo Grande a vida inteira. Bom, o que aconteceu foi que a Manuela sentiu alguma coisa no ombro esquerdo dela, chamou o pai e falou, pai, tem alguma coisa no meu ombro. E o pai dela viu que estava saindo muito sangue, viu que era um disparo, a família não sabe de onde esse tiro saiu e eles ficaram, claro, muito preocupados. Eu conversei com eles durante essa madrugada que correram logo com a menina para o hospital. Vamos ouvir. Eu escutei um estouro. Ela, pai, alguma coisa me atingiu. Eu falei, o que é isso, filha? Quando eu levantei o cabelo da minha filha, vi uma marca de projeto. A primeira coisa que eu fiz foi pegar ela, carregar ela e levar para o hospital. A gente ainda está muito apavorado e nervosos também. E no momento a gente só quer que tudo melhore e que ela fique bem, mas é um susto muito grande. Pois é, pessoal. A Manuela foi levada pelo pai, que foi a primeira pessoa que viu realmente o que aconteceu. Até um hospital particular da região, que fica a cerca de 5 minutos, 8 minutos da praça onde ela foi atingida. Ela tem estado de saúde estável, mas agora a família aguarda a cirurgia para retirada desse projétil que ainda está alojado no ombro esquerdo dessa menina. Então aguarda ainda a decisão dos médicos do momento ideal para isso acontecer, já que foi ontem, 11 da noite, que isso aconteceu. Como eu disse, os familiares não sabem de onde o disparo partiu, mas eles afirmam que não tinha operação nenhuma em andamento no momento em que a Manuela foi atingida. Que bom que ela tem estado de saúde estável, mas é claro que a gente não queria estar dando essa notícia de uma criança baleada logo depois do Natal. Eu volto com vocês no estúdio. Pois é, Daniela. Obrigada, Daniela. Obrigado, pois é, mas nós vamos dar. E nós vamos dar essa notícia e a gente vai seguir. E hoje não vai ser a última. Hoje não vai ser a última. Olha aí, a Manuela entra para aquela lista desgraçada de crianças que estão no fogo cruzado da violência do Rio. E você viu como é que acontece, né, Priscila? Quando a gente acha assim... Porque quem não vive a experiência do tiro, e eu nunca vivi também, não sei, mas eu conheço como é que funciona, né, disparo de arma, enfim, você não sabe. Bala perdida, não tem o barulho do tiro, não tem... Ela vem do nada, é uma coisa que acontece de uma hora para a outra instantaneamente. Pá! E foi exatamente o que ela sentiu. Só ali alguma coisa aconteceu, nem ela percebeu, porque não tem como perceber. Isso é uma desgraça, isso é uma realidade que a gente vive, que a gente não pode. Hoje, eu estou voltando de férias aqui, sabe que eu sempre volto, Priscila, com a esperança de ver, olha, vai que mudou, né? Vai que as coisas estão diferentes e não estão. E não tem sinal de que vai mudar tão cedo. Então, isso aí é uma mistura de um monte de coisa. É bandido dando tiro para cima, é a violência em todos os pontos da cidade. E é a criança, Manuela, a representante da vez, né? Ainda bem que a gente está sim no Rio Neal, ainda bem... Graças a Deus para achar que ela está bem. Ainda bem que ela está viva, os médicos estão fazendo tudo o possível para tentar deixar ela bem, né? Fazer cirurgia e tudo mais. Mas a gente precisa enxergar essas coisas como um aviso permanente do que nós vivemos dia a dia. Do que nós precisamos cobrar de autoridades, cobrar do próprio comportamento da sociedade em si, porque não tem jeito, Priscila, não tem jeito. Uma arma na mão de qualquer pessoa, disparada, o tiro não tem ideologia, o tiro não tem esquerda-direita, o tiro não tem cor, não tem nada. Ele só vai. E quem estiver na frente vai ser atingido, é o que aconteceu. É o que aconteceu. E a gente torce muito para que a Manuela se recupere e fica um abraço para a família que estava ali curtindo o Natal, como todos estavam aí tentando, curtindo. Andando de patins, imagina. O presente dela, olha aí. Bom, sei... Obrigado.